Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu alô, sou Caio Nobre, estamos de volta com mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, sim meus amigos, mais partidas aqui do jogo, pra poder trazer pra vocês aqui no canal, desta vez do canal Maximilian Dude, rapaz, sim, um canal aí de jogos de luta, focado em jogos de luta, mas ele traz outros games também aí, que eu e o Alan nos curtimos pra caramba, a gente é muito fã do cara, e ele tem postado, pessoal, alguns vídeos jogando com os desenvolvedores do jogo, do jogo, entendeu, Street Fighter 6 aí, e tá acontecendo algumas partidas bem legais ali, porque assim, os desenvolvedores, eles não são pro players, vamos dizer, mas eles entendem bem da dinâmica do jogo, das mecânicas do jogo e tal, então são partidas bem interessantes da gente ver, então nós vamos assistir aqui em primeira mão, eu não cheguei a assistir ainda pra poder ver como é que tá o nível das partidas e tal, mas a gente vai ver juntinho esse negócio aqui, porque tá muito da hora os gameplays de Street 6, então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, então vamos lá, meus amigos, deixa eu trocar minha tela aqui, já estou com o vídeo devidamente preparado, o canal do Maximilian Dude, eu vou deixar o vídeo na íntegra pra vocês aqui embaixo, na descrição também, pra vocês conferirem, porque o trabalho do cara, mano, quem não conhece, não sabe o que tá perdendo, porque é espetacular, todas as coberturas que ele faz e tudo mais assim, todos os jogos que ele traz no canal, entendeu, ele sempre faz um conteúdo muito insano, e agora, vamos lá, deixa eu parar a musiquinha aqui, pra gente poder conferir esse vídeozinho junto aqui, a gente vai fazendo aquele mesmo estilo, a gente vai assistindo, eu vou comentando aqui as partidas e tudo mais, o vídeo, ele é meio comprido, mas eu vou fazer apenas metade dele, só pra esse aqui também não ficar muito longo e ficar bem mais dinâmico aí, bem mais de buenas pra nós, então, vamos lá, meus amigos, sem mais delongas, começando aqui, eu vou baixar só um pouquinho, porque no vídeo dele parece que tem os comentaristas, que tem dentro do próprio jogo, entendeu, A gente viu ali a tela de seleção dos personagens, vamos ter uma luta aí entre Ryu e Luke, né, e pelo que eu entendi ali, é ele mesmo lutando contra os desenvolvedores, quando ele esteve na Summer e pôde capturar, né, ó, aquele controlezinho de espaço, Luke, ele já manda aquele meteoro de punho dele, dá aquela investida ali, não consegue alcançar o espaço ali, Ryu não consegue punir plantamente, já mandou um Drive Impact ali, absorvendo os golpes do Luke, não consegue a conversão, o Perryzinho, ele poder tentar alguma coisa, Deu um Drive Rush pra poder pegar o oponente e se prevenir, já cola o Ryuzão ali no canto, meus amigos, ó, os meteoros ali rolando, aquele agarrão muito bem colocado, Ryu com aquele wake-up ali de dois hits pra poder tentar sair do canto de todo jeito, aquela bica ali prontamente defendida, Luke tenta a reação, bota novamente o Ryu no canto, provavelmente é o Luke que tá sendo controlado pelos desenvolvedores do jogo, né, Shaw Yukin que saiu muito bem ali agora do Drive Impact, aquela reação do Luke ali agora com o seu Shaw Yukin também, que acaba levando a partida, então, Eu acho realmente que o Luke tá sendo controlado pelos desenvolvedores do jogo e o Max tá jogando com o Ryu, né, Perry Perfeito ali muito bem colocado, não consegue a conversão completa ali agora, que eu acho que, pelo que a gente tem percebido nas partidas que a gente tem assistido, né, Essa conversão do Perry Perfeito, ela tem que ser com golpes muito específicos, assim, pra você fazer conversão completa dentro do combo ou até mesmo utilizando especiais, alguma coisa do gênero, só jogando mesmo pra poder sentir, né, ali a pressãozinha acontecendo, o Life Lead tá um pouquinho mais vantajoso ali pro nosso querido Luke, boa reação ali agora do Protected Tugue e do Ryu, Aquele soco, mano, esse soco de meteoro do Luke é muito da hora, rasteirinha do Ryu ali agora muito bem colocada, Luke já vai pregando o Ryuzão no canto, ativa o Perry ali, espera, foi muito esperto utilizando o Drive Rush pra poder ir pra cima ali, teve uma boa reação no agarrão, Ryuzão ali no cross-up, não completa o combo, mas faz um agarrãozinho também, situação complicada no final da partida pro Ryu, Que acaba sendo enganado ali com o Drive Rush e leva um agarrão e o Luke leva essa primeira partida, meu povo, interessante, mano, interessante, dá pra gente poder ver que o Luke, né, que tá sendo controlado pelos desenvolvedores, eu acredito, ele tem uma noção, ele já tem uma noção do jogo, obviamente são os desenvolvedores do jogo, então eles tem essa noção, e é interessante a gente ver, entendeu, porque ali a gente não viu os desenvolvedores utilizando tanto, por exemplo, o Drive Impact, mano, que a gente viu sendo utilizado demais em várias das lutas que a gente trouxe aqui no canal, sacou? Então assim, é aquele negócio que a gente comentou em vídeo recente, a gente poder formular a nossa própria estratégia de luta, seja fazendo uma pressão, seja utilizando os recursos aí como Drive Impact, Drive Parry e tudo mais, reparem só que o desenvolvedor tá bem agressivo com o Luke, de vez em quando ele manda um parry ali e tá fazendo mais uso também do Drive Rush do que do Drive Impact, ó, já mandou ali o Drive Impact um riozão, tá tentando colocar o Luke lá no canto, ó, counter de Drive Impact agora muito esperto, espero, nossa, pegou certinho o time, mano, o Drive Impact acontecendo ali, deixa eu só aumentar um pouquinho o volume aqui que tá um pouco baixo aqui, meus amigos, deixou um negócio no grau aqui pra vocês, chutão ali do Ryu, life lead ali levemente pro Ryu, vamos ver se ele consegue levar essa partida agora, tá, um round a um, ah, não, mentira, o Luke já tinha ganhado a primeira partida, a primeira luta no caso, né, ó, o Lukezão ali com seu jabzinho tentando se aproximar, controlou muito bem o espaço que eu acredito ser o Max Birandud jogando contra os desenvolvedores, e o Ryuzão dele aí leva o primeiro round, ó, soco meteoro ali do Luke acontecendo, pega a tela inteira, Ryuzão dá aquele Radook amplificado, muito bom o Perry ali agora, olha aí, rapaz, mandou um D4, se eu não me engano, com o Super Art nível 1 do Ryuzão, e Super Art nível 2, acaba não pegando, meu Deus, o espaço, cara, um triz de espaço e o negócio acabou não pegando, velho, ó, Drivezão Perry ali, acabou não acontecendo nada, porque o Ryu foi muito esperto, mandou o Drive Impact, passou direto, o Ryuzão ali com o agarrão, mandou um Drive Impact no canto agora, excelente, conversão, nossa, não consegue conversão completa, mais um Drive Impact colando o Luke no canto ali, agora ele fez uma conversão legal, ó, fez aquele soco duplo do Ryu e amplificou o Hadouken pra poder conseguir completar, e ó, já temos uma certa noção, deixou o Jamie tonto e manda um Super Art nível 2, que, meu Deus do céu, eu achei que ia pegar, nossa, eu achei que o Super Art nível 2 do Luke ia sobrepor o do Ryu, mas não deu tempo, né, pô, também, né, tá louco, hein, beleza, ó, o Ryuzão aí, agora levou a segunda luta, partidas muito bem disputadas ali, Luke já começa com um corpo ali em cima do Ryu, olha aí, mano, que legal as investidas ali, ó, ele fez um overhead prontamente defendido pelo Ryu, soco de meteoro, já tá colocando o Maximilian já no cantão novamente, eu tô falando Maximilian aqui, meus amigos, e se não for, vocês me desculpem, porque ele coloca no título, que é jogando com os desenvolvedores, é developer matches, uma coisa assim, então acredito que é ele mesmo jogando com os desenvolvedores, porque ele falou isso no Twitter certa vez, que ele chegou a brincar com os caras lá, sacou, Drive Impact ali acontecendo, rapaz, por parte do Luke, absorveu o Shoryuk ele muito bem, mas não conseguiu a conversão completa, novamente ali um Drive Impact, pra poder absorver o Impact do Ryu, cara, e a barra de Drive do Ryu já foi pro brejo, ele tá numa situação bem complicada ali agora, tá, como o Daigo até comentou, né, quando a gente perde a barra de Drive, todos nós já percebemos isso, o personagem fica em extrema de desvantagem quando esse Drive Goud acaba, mano, você perde seus recursos ofensivos e defensivos, então o Ryu estava sim numa situação bem complicada ali, e o Luke acaba levando a melhor nessa partida, Drive Pairro ali por parte dos dois, mas não acontece nada, o Ryuzão ali consegue um Hadouken, olha aí, o Drive Impact colou o cara no canto ali, não consegue conversão completa, o Ryu numa situação muito complicada ali agora, usa o Super Art nível 2 no desespero, o Luke, nossa senhora, prontamente faz a conversão ali, pune muito bem, não deixa o Ryuzão sair do canto de todo jeito, nossa senhora, o cross-upzão ali, o Ryuzão consegue um Shoryu, um Shoryu aqui, ó, um agarrão, mantendo o Luke ali no canto, controla aquele espaço ali, porque ele tá percebendo que a pressão tá muito absurda por parte do player do Luke ali, ó, Shoryu, o Protect Tick Tuddy muito bem colocado também, tá levando pro canto, Drive Rush ali agora, nossa, ele conseguiu os três hits ali, rapidasso pra poder quebrar o Drive Impact, a gente viu aí agora, como é possível quebrar o Drive Impact quando ele acontece, é, são três hits que ele consegue absorver pelo jeito ali no total, e aí a partir do próximo hit, você quebra o negócio, entendeu? Ó, agora nós temos Jamie em tela, acredito que por parte dos desenvolvedores, counter de Drive Impact acontecendo mais uma vez, ó, o player de Jamie, que combaço lindo, maravilhoso foi esse, rapaz! Ó, o Jamiezão ali, com seus golpes baixos e médios, o Ryuzão fez um cross-up ali muito bem colocado, o Perryzão ali não adiantou, não segurou o suficiente, acabou tomando uma bica, Ryuzão ali controlando o espaço com seus chutes, tentando levar o personagem pro canto, troca de lado já, Jamie já tá mandando o Ryuzão no canto ali, a gente sabe que a pressão do Jamie, pelo pouco que a gente viu de gameplay dele, é bem absurda também pelos golpes rápidos que ele tem, vamos lá, Hadoukenzão, tá tomando a bebidinha ali, e mais uma pra poder ativar o boost de dano, né, que ele tem quando ele ativa a bebida no nível 4, ó, Ryuzão ali controlando o espaço pra poder manter o Ryu no canto, leva o personagem pra lá, já ativou o nível 4 ali já, poder dar aquele boost no seu dano, Ryu tá numa situação complicada, mas o life lead dos dois ali agora tá bem aqui parado, mano, Jamie tá com um pouquinho menos de vida, e acaba levando melhor o Ryu aí com o seu D4, se eu não me engano, que ele deu ali com aquele chute, acho que foi D3 na verdade, que ele fez ali, olha aí, não conseguiu a conversão depois do Hadouken, nossa, novamente não conseguiu a conversão depois do chute, Ryuzão ali só mandando ali, cara, chute Hadouken, chute Hadouken, agora consegue um combi de 4 hits aí o Luke, levando o personagem ali pro canto, o Ryuzão consegue um cross-up ali muito bom, saindo fora do Drive Impact, se eu não me engano, que ele tinha utilizado ali, ó, Drive Rush acontecendo logo depois do Drive Parry, poder dar aquela enganada no oponente, hein, olha aí, ó, estratégias de jogo acontecendo nessa partida, pra gente poder dar mais ou menos ideia quando formos jogar, ó, da hora, consegue trocar de lado ali o Jamie, que tava no cantão, ativa novamente a bebida aí no nível 4, poder dar aquele boost de dano, Ryu na situação complicada nesse canto aí, com essa pressão do Jamie, consegue um Drive Impact muito bem colocado, não consegue conversão porque o Jamie já tava no ar ali, rapaz, nossa senhora, que lindo o wake-up ali agora, hein, ele deu um golpe ali, um jab, parou um pouquinho e já fez a conversão, e já manda ali agora um combaço com super arte, nível 3 do nosso querido Jamie, rapaz, poder finalizar essa luta já de vez, não finalizou, caramba, ficou vivo, achei que ia, hein, ó, o Jamiezão ali descendo na voadora, Ryuzão tendo de todo jeito, nossa senhora, que lindo, counter, né, vamos dizer assim, com esse Shoryuken de pé, do Jamie aí, a gente não sabe o nome do golpe ainda, pelo menos, eu acho que eu cheguei a ver o nome do golpe, mas eu não tô lembrado, então vai Shoryuken de pé mesmo, ó, Jamiezão ali agora com seu golpe low, seus combinhos ali bem rápidos, botando uma pressãozinha no Ryu, tá levando o personagem pro canto, nossa senhora, belo cross-up ali agora, mas faz um outro cross-up, se coloca no canto, Drive Impact absorvendo a bica do Ryu, agora tá numa situação muito complicada nesse cantão aí, agora com a pressão do Jamie, tenta sair ali de todo jeito, já consegue um afastamento, mas prontamente defendido ali pelo Drive Parry do Jamie, que faz um combinho, tenta colocar o Ryu no canto, mas já troca de lugar novamente, essa luta tá um troca-troca de, vou falar com vocês, hein, de lado ali, que eu vou falar, nossa, ninguém tá querendo se manter naquele canto, mano, ficar pagando IPTU, ninguém quer, ó, Jamiezão ali com seu combo de 4 hits, situação complicada pro Ryu, Life Lead levemente vantajosa aí pro Jamie, tudo pode mudar com o golpe do Ryu, se for muito bem encaixado ali agora com o Super Art, mas não adiantou, porque o controle de espaço do Jamie, rapaz, tá ó, da hora, e mandou ele ali um chutinho no pé do Ryu, quebrou a unha dele do dedão do pé ali, já era, mano, levou a luta, ó, Drive Parry ali, não segurou o suficiente, deu aquele counterzinho ali no pulo, não pule, rapaz, não pule, não pode fazer isso, ó, o Ryuzão ali agora botando uma baita de uma pressão, Maximilian Dude, eu acredito, né, já levou o Jamie ali pro canto, defendeu muito bem o Drive Impact ali agora, não conseguiu a punição, já trocou de lado ali agora, mas conseguiu um agarrão o Jamie, trocou de lado mais uma vez, tá levando o Ryuzão lá pro canto agora pra poder botar a sua pressão, excelente wake up ali de Hadouken, amplificado, gastando bastante ali agora a sua barra de Drive, né, tem que tomar muito cuidado pra essa barra não acabar, ali ó, temos, usou mais um Hadouken amplificado, já era a barra de Drive, tá numa situação bem complicada o Ryu agora, mas consegue levar a luta ainda assim, olha como é que ele fica contido, mano, quando a barra de Drive ela já tá bem, meio que esgotada assim, sabe, isso é muito da hora, na moral, ó, Hadoukenzão ali do Ryu, mais um Hadouken, utilizando bastante os projéteis aí agora, pra poder impedir o avanço do Jamie, né, já que ele não tem ataques muito à distância assim, apesar da sua velocidade, a Protectedicture bem colocada ali, pegando o Jamie na posição complicada, manda um Drive Impact ali agora, no cantão, converte muito bem agora, dá aquele wake-up já no pulo ali do Ryu, pra poder sair do canto, barra de Drive do Jamie ali, no amarelo, rapaz, no nível de atenção, mandou ali agora um Super Art nível 1, né, no caso ali, que gastou um pouco mais da barra de Drive do Jamie também, os lutadores aí vão se estudando aos poucos, controlando espaço só no Futsis, mais um Drive Impact muito bem colocado ali pelo personagem, pelo lutador do Jamie, no caso, né, o jogador do Jamie, o que que tá controlando o Jamie, e manda um Super Art nível 3 ali também, pra poder arrancar um cadimbão de dano do Ryu, meu amigo, olha só, situação agora, bem igualada, vamos dizer, e manda um Drive Impact absorvendo todos os jabs ali do Jamie, pra poder levar mais uma lutinha ao Ryu, é, mano, o cara tá mandando bem, o cara tá mandando bem, vamos lá, vamos conferir só mais uma lutinha aqui, meus amigos, pra gente poder fechar o vídeo, mas tá bem da hora, a gente tá vendo a utilização, assim, bastante mesmo das mecânicas, até mesmo, não, uma certa, digamos, não dependência do Drive Impact, ele tá sendo utilizado, mas não o tempo todo, igual alguns vídeos que a gente viu, entendeu, os caras tão focando mais na pressão, assim, dos golpes dos personagens, principalmente o do Jamie, que é mais rápido, vamos dizer assim, né, do que os outros, e olha só como é que a coisa tá fluindo, riozão no canto, com barra de Drive acabando, excelente Drive Parry perfeito ali, é Drive Parry, isso, isso mesmo, e acabou conseguindo a conversão ali agora, belo agarrão do Jamie, tá extremamente em vantagem nessa luta ali agora, já mandou super bem um Drive Impact, e já manda seu Super Art aí, nível 1, pra poder fechar a partida, meus amigos, é cara, esse pé do Jamie agora arregaçou aí nessa luta, na moral, ó, já coloca ali a sua bebidinha, rio controlando espaço ali com seus chutinhos embaixo no D4, excelente combo do Jamie, já fez aquele counter ali no aéreo, não pule, riozão, já tá levando o personagem pro canto, excelente parry ali colocado por parte do Jamie, riozão manda aquele Drive Impact ali, numa situação complicadíssima, poder sair do canto, já consegue respirar um pouco mais ali, mas o Jamie continua as suas pressões com a sua extrema velocidade, já coloca o Ryu novamente no canto, Drive Parry prontamente utilizado ali, Drive Impact passa direto, Wake Upzão ali do Jamie, que também sai do canto, o cara tá muito esperto, o jogador de Jamie, ele controla muito bem o espaço, utiliza muito bem os recursos do personagem, o Ryu agora tá sem barra de Drive, pra poder utilizar seus recursos ofensivos e defensivos, e é o momento do Jamie aproveitar essa oportunidade, cara, porque ele ativou também ali agora, o seu boost de dano, e o Ryu não teve jeito mesmo, cara, uma situação muito complicada aí, pessoal, pra ele, ah, agora vamos ver pelo menos uma lutinha da nossa querida Chun-Li, que não tinha aparecido até agora, pra gente poder fechar o vídeo, agora pelo jeito os desenvolvedores estão jogando com a Chun-Li, vamos ver o que que sai desse gameplay aí, nossa senhora, já quebrou o Drive Impact ali, por conta dessa saraivada de chute da Chun-Li, Ryuzão na situação complicada, já toma um Drive Impact ali no canto, Chun-Li tenta aproveitar, mas o que que é isso? A mulher pulou pra trás ali, rapaz, deu o cãibra na perna, alguma coisa assim, ela errou o pulo, já mandou um Drive Impact ali, pra ele sair do canto, não conseguiu a conversão completa, deveria ter amplificado um golpe ali, um Shoryuk, um Hadouken, poder conseguir completar essa conversão ali, após o Drive Impact, utilização dos parrys ali acontecendo bastante, por parte da Chun-Li, principalmente, nossa senhora, o Rassancho passou direto ali, barra de Drive da Chun-Li foi pro brejo agora, Ryuzão está numa situação vantajosa, apesar do Life Lead por parte da Chun-Li, consegue um belo agarrão ali, poder fechar a luta, mesmo numa situação complicada, rapaz, a questão da leitura de jogo, é uma coisa que, tá mostrando certa vantagem, para o desenvolvedor de jogo, rapaz, vamos lá, controlando muito bem o espaço ali, os dois acabam se encontrando, no golpe, o Drive Parry ali, prontamente, eu não entendi se, não pegou no Drive Parry, ou se, acho que ele soltou o botão antes, na verdade, por isso que não pegou no parry, senão teria pegado, Chun-Li já manda o cara pro ar ali, acaba errando ali o seu, a Protected Tug, não, seu Shoryuken de chutes, porque eu também não lembro o nome do golpe, e toma um, Critical Art, não, foi um Super Art, na verdade, nível 3, do Ryuzão, porque não está com choque, nossa senhora, que lindo, mano, Ryuzão ali agora consegue uma boa vantagem na luta, manda muito bem esse Super Art nível 3, e garante o segundo round, vamos para o round final agora, meus amigos, para a gente poder fechar o vídeo, ó, o Ryuzão ali agora consegue um Drive Impact, em cima do chute da Chun-Li, da Ryu, é, agarrãozinho ali acontecendo, Drive Parry mais uma vez ali, os personagens se estudando muito bem, né, os jogadores, e mandando aquela pressão, cara, o, o, o player de Chun-Li, mas está botando uma pressão tão absurda, com a personagem, enquanto o Ryu está mais contido, e buscando mais oportunidades, vamos dizer assim, entendeu, na partida, já manda mais uma salavada de chute, leva o Ryuzão ali para o canto, manda o Ei Capchoaryuki ali no desespero, e, vai levar lindamente, esse Super Art nível 2, para poder fechar a luta agora, de vez, meus amigos, e com isso, nós vamos ficando por aqui, rapaz, espero que vocês tenham curtido aí, essas lutinhas de desenvolvedor, né, lá no canal do Maximilian Dude, como eu disse, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo, nos comentários para vocês, na descrição, no caso, para que vocês possam conferir esse conteúdo na íntegra, porque é muito legal, e vocês viram que muda um pouco, né, quando o cara entende um pouco mais do jogo, no caso, os desenvolvedores, ele não estava tão dependente, assim, do Drive Impact, igual a gente viu em outras lutas e tal, e algumas pessoas estavam até comentando, que a luta seria mais ou menos guiada por esses recursos, mas não, assim, a gente viu que realmente a gente consegue montar nossas estratégias de luta, isso eu acho que é uma coisa que vai se desenvolver, ainda mais aí no Street Fighter, conforme o tempo for passando, lembrando que isso é fase Alpha, cara, então assim, muita coisa ainda pode mudar no jogo, até o seu lançamento oficial, espero que vocês tenham curtido aí meus amigos, deixem aqui embaixo seus comentários acerca disso, né, vou ficando por aqui, um beijo para todos vocês, até mais, e fuê, pessoal, 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 tchau, tchau,